E o Corinthians, hein gente, minha nossa, disse que não vai mais contratar o Rodrigo Santana pra ser auxiliar técnico do clube em 2023. E foi assim por uma decisão bem, né, como é que eu defino isso? O João que tá me olhando aqui, nosso contra-regra radical, radical, uma decisão radical. Essa decisão foi tomada depois de uma pressão da torcida nas redes sociais. Aliás, Santana divulgou recentemente uma foto na rede social em frente a um quartel, isso foi em Belo Horizonte, um quartel do exército em BH, em Minas. O ex-treinador participava de atos antidemocráticos, que questionavam a eleição de Lula pra presidência da República. Em nota oficial, o Corinthians, o clube, afirma que a decisão se deu em um comum acordo com Santana. Então tá aí, o auxiliar técnico que estaria com a equipe do ano que vem, agora teve de pegar a chuteira ou seus equipamentos, suas ferramentas e dizer tchau antes mesmo de começar.